O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui em frente à unidade mista de saúde de Juquetiba e recebemos uma informação de uma fonte do próprio governo que a doutora Aline não faz mais parte do quadro da saúde na secretaria de saúde doutora Aline não é mais a secretária de saúde do governo Aires segundo informações, a doutora Aline tinha um acordo com o governo Aires ele que pegou esse governo bagunçado, principalmente na área da saúde com aquelas greves de médicos, cozinha do hospital interditada, tudo então a Aline se prantificou em ajudar o governo Aires e nesses dois anos a Aline cumpriu a sua promessa com um bom trabalho e deixou o hospital de Juquetiba no piloto automático doutora Aline provavelmente volta para o atendimento e com a missão cumprida de ter ficado à frente da secretaria de saúde dois anos enfrentando todas as dificuldades que foi herdada aí do governo Francisco Júnior portanto, doutora Aline não é mais a secretária de saúde do governo Aires ela já entregou a secretaria para o prefeito acordo que ela tinha lá no início do governo Aires em 2017 E aí E aí